Ah, Jay, mas é que você não sabe. Mas as pessoas demonstram amor de formas diferentes. É mesmo, né? É verdade isso daí que você falou. Mas se essas demonstrações, deixa eu te falar. Se essas demonstrações que são diferentes, né? Deixam a esposa triste. Deixam a esposa infeliz. Sozinha. Se sentindo desvalorizada. Com sensação de que não tem apoio a coisa nenhuma. Que tá casada, mas assim, parece que não tá. Que não é lembrada, que não é prioridade. Olha, você me desculpe. Tá bom? Você me desculpe. Mas isso não é demonstração de amor. Nem aqui e nem lá na China. Não é. Deixam a esposainde. Obrigado.